Novena dos Arcanjos Hoje falaremos de Arcanjo Rafael, o Anjo da Cura. A cor do seu relâmpago é o verde. Seu dia de maior presença é na quinta-feira. Seu nome significa a medicina de Deus, o poder curativo de Deus. Ele nos ajuda a equilibrar as emoções, a saúde e a nossa abundância. Agora, imagine que o Arcanjo Rafael te cobre com seu raio verde esmeralda, enquanto ele está curando todas as suas doenças físicas, restaurando seus músculos e sistemas. Ele vai até a última célula do seu corpo e você sente isso em todas as doenças físicas e espirituais que tenhas. A cura perfeita e correta está sendo manifestada. Amado Arcanjo Rafael, imploro que traga a energia de cura de Deus e a conceda a todas as partes do meu corpo, saúde física, mental, emocional e espiritual e a cura. Guia-me para deixar para trás tudo que é negativo que acumulei ao longo de minha vida e o poder de receber a cura de Deus. Interceda por mim para que eu possa me libertar do meu passado e me ajude a voltar ao caminho da vida com uma nova visão de futuro, cheio de esperança e regeneração. Agradeço-lhe, amado Arcanjo Rafael, por dissolver as causas negativas que me permitam não ter boa saúde. gratidão, gratidão, gratidão.